Mais de 80% das ruas das zonas urbana e rural já receberam a iluminação de LED. A meta é finalizar até o final do mês de dezembro, dependendo apenas das condições meteorológicas. De acordo com a Prefeitura de Andradas, o investimento é de quase 1 milhão e 900 mil reais, para a troca de mais de 5 mil lâmpadas. A realização deste trabalho é através de contrato de parceria público-privada, executado pela concessionária Smart em parceria com a Splice. A iniciativa visa deixar as ruas mais claras e, consequentemente, aumentar a sensação de segurança. Tudo isso começou quando eu estava ainda no consórcio público, como superintendente do consórcio, eu havia feito uma pesquisa e vi que no sul do país tinha uma cidade que tinha feito a parceria público-privada. Eu falei, por que nós não podemos fazer a mesma coisa através do consórcio? E deu certo. Tanto é que nós somos em seis municípios que estamos muito felizes com essa nova possibilidade. E a gente fica muito feliz por esse trabalho estar quase no término, porque a questão da segurança é uma coisa que nos preocupa tanto e a cidade tão bem iluminada, tudo isso nos ajuda muito. As pessoas, às vezes, em alguns lugares tinham medo de atravessar, de andar à noite, hoje elas estão mais tranquilas. Então, nessa questão da segurança, é bastante forte essa ação da troca de lâmpadas comum por lâmpada de LED. Além da cidade, os bairros rurais também recebem iluminação de LED. Apenas as comunidades do Pântano e dos Lobos não foram atendidas com o novo benefício. No total, restam apenas 926 pontos para serem substituídos. Eu acho que a população da zona rural ficou bastante satisfeita, né? São Zé da Cachoeira, Campestrinho, Gramínia, o óleo não, porque é outra empresa que presta serviço, que ela não é a CEMIG, é uma empresa paulista, né? Mas a gente vai ver lá como é que a gente pode resolver isso. De acordo com a prefeita, depois da conclusão dos postes, outros pontos vão receber a iluminação. Vamos entrar numa outra etapa agora, que é a iluminação cênica. Então, nós vamos ver pontos, vamos por a igreja, a entrada da cidade. Nós vamos entrar numa segunda etapa, onde vai haver um projeto, que a hora que você chega, tem aquela iluminação indireta, para valorizar esses pontos, entendeu? As praças. Então, agora, daqui a pouquinho termina esse e nós vamos para a iluminação cênica. Cada município vai escolher aonde que vai querer colocar a iluminação cênica.